Vem cá, saiu o edital da Receita Federal e você não sabe como estudar RLM e Estatística? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa estreia onde vamos trocar uma ideia sobre as principais informações desse mega concurso que saiu essa semana, 699 vagas anunciadas, temos aí o cargo de auditor, o cargo de analista, então é uma grande oportunidade para você que tem o nível superior ou até mesmo o curso de tecnólogo reconhecido pelo MEC. Então, sem mais delongas, sem quiriquiri corococó, vamos com tudo, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Então, está aqui, sem rodeios, informações gerais sobre o concurso. Vamos lá, família, Receita Federal, saiu o concurso, tão esperado. Vamos lá, família, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto e vamos que vamos. Banca, FGV. Então, é muito importante a gente saber a banca para ter um direcionamento ao nosso estudo. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Pegar provas da FGV e estudar em cima dessa banca. Tem várias provas recentes na área fiscal, você vai tentar focar nessas provas para você ter um direcionamento correto para o concurso. Beleza? Então, a banca é importante para isso, para você ter um norteamento, uma direção. Então, a banca é a Fundação Getúlio Vargas, quase que não sai aqui. Vamos lá, escolaridade, nível superior ou tecnólogo, também está valendo. Nível superior em qualquer área, olha que legal. Então, é uma grande oportunidade. Você que tem nível superior ou tecnólogo, nível superior em qualquer área, você pode prestar esse concurso. Lembrando, reconhecidos e habilitados pelo MEC, pelo amor de Deus. Prova, dia 19 de março. É isso aí. Dia 19 de março de 2023. Inscrição, tá? Vai de 12 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023. Então, preste atenção aí na data. Beleza? Preste atenção na data. Valor da inscrição, R$ 210,00 para auditor e R$ 115,00 para analista. Acho um valor justo, né? Pelo nível do concurso. Número de vagas, 230 vagas para auditor e R$ 469,00 para analista. Remuneração, né? Um dos atrativos aí desse concurso. R$ 21,00, R$ 0,29,00 para auditor e R$ 11,00, R$ 6,00, R$ 8,00, R$ 4,00, R$ 39,00 para analista. Um baita salário, né? Agora, fazendo aqui algumas complementações, né? As provas, tanto de auditor quanto de analista, serão realizadas no mesmo dia. Então, não tem como você fazer, né? As duas provas ao mesmo tempo. Não tem como. Então, você vai ter que escolher ou auditor ou analista, né? Uma dica, uma dica. Para você que está começando, né? Os iniciantes, eu aconselho, né? Que parta aí para o concurso de analista. Por quê? São menos disciplinas e o concurso terá um nível, né? Um pouco abaixo do de auditor. A galera mais experiente, que já está estudando há algum tempo, né? Com certeza vai escolher auditor. Então, para você que está começando, galera iniciante, escolhe, né? Vai lá e faça a prova de analista. Por quê? São menos matérias e, na minha visão, a prova vai vir no nível pouco, né? Um nívelzinho, né? Mais abaixo aí do concurso de auditor. Legal? Beleza? E, em relação ao número de vagas, tem vagas, né? Para pessoas com deficiência e negros, né? Então, é importante você baixar o edital e olhar esse quantitativo. Quantas vagas foram destinadas para a galera portadora de deficiência, né? Pessoas com deficiência, perdão. E para negros. Beleza? Aqui são as informações mais importantes, né? E é importante que você baixe o edital. A gente vai deixar o edital aqui para você baixar na descrição do vídeo. Legal? Agora, vamos lá. Tocando aqui o barco. Etapas do concurso. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Prova objetiva. Prova discursiva. Tá? Caráter classificatório e eliminatório. Essas provas serão realizadas nas capitais do Brasil, tá? Serão realizadas em dois turnos, manhã e na parte da tarde. Como eu falei, né? Serão realizadas no mesmo dia. Então, você vai ter que escolher ou cargo de auditor ou de analista, infelizmente. Não dá para fazer os dois. E uma complementação que eu até anotei aqui. Tá legal? Em relação ao quantitativo, né? de questões, o que vai acontecer. Na prova de auditor, né? Temos 140 questões objetivas, 17 disciplinas e duas questões discursivas. Já na prova de analista, temos 140 questões objetivas, uma questão discursiva e 11 disciplinas, né? Como eu falei, a galera que está começando, a galera menos experiente, eu indico, né? Um conselho, né? Apenas vá para o cargo de analista. Escolha a prova de analista, tá? São menos disciplinas, como eu falei, e eu acredito que venha no nível mais abaixo aí do que da prova de auditor. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Perícia médica, caráter eliminatório, pessoas com deficiência, heteroidentificação para negros, né? A galera que está mentindo aí vai se dar mal, vai ter lá, vai ter que conferir aí, né? Se você realmente é negro. Vida pregressa, a galera pergunta muito sobre isso, né? Isso daí está atrelado a que? A vida pregressa, né? Aos seus antecedentes criminais, né? Ele vai lá olhar os seus antecedentes criminais para ver se você já matou alguém, se você é um traficante, né? Ele vai analisar toda a sua vida pregressa para ver se você tem condições de exercer aí a função, né? O cargo de auditor ou de analista. Curso de formação profissional, isso daqui também é importante, tá? É eliminatório, tá legal? E uma coisa legal que eu achei, né? No curso de formação, ele será EAD, né? Vai ser a distância. Entretanto, a prova desse curso será presencial e será na capital que você escolheu lá no ato da sua inscrição. Beleza? A prova é presencial. O curso, como eu falei, é a distância, só que a prova é presencial. Legal, legal, legal. Então, cara, é um concurso realmente muito bacana que você não pode perder essa oportunidade. Vamos lá. Conteúdo programático de auditor. Conteúdo programático de auditor. Vamos lá. Auditor fiscal, já está aqui, ó. Conhecimentos básicos. Essa prova será realizada no horário da manhã. E temos aqui, ó, 80 questões. Aí, conhecimentos básicos. Temos aqui, ó. Língua portuguesa, 10 questões. Língua inglesa, 8 questões. Raciocínio lógico matemático, 8 questões. Estatística, 6. Economia e finanças públicas, 6. Administração geral, 8. Pública, 8. Auditoria, 8. Contabilidade geral e pública, 8. Influência em dados, 10. Vamos lá. Trocando uma ideia sobre a parte de conhecimentos básicos, né? Qual é o bizu aqui? Você tem que acertar a metade, tá? Não tem mais aquela coisa de por matéria, tá? Você não pode zerar. Você tem que acertar 50% de conhecimentos básicos e não pode zerar mais nenhuma matéria, né? Você não pode zerar. Tem que acertar pelo menos uma, né? Não pode zerar. Mas antes, né? No concurso anterior, tinha aquele questão de, aquela questão, né? De mínimo, né? Por matéria. Agora não tem mais isso. É mínimo por bloco. Então tem que ter 50%. E o que que você tem que tomar cuidado aqui? Na minha opinião. Ó, dá uma atenção. Língua portuguesa, sempre, principalmente se tratando de FGV. Raciocínio lógico e estatístico, né? Aquela atenção máster. Parte de auditoria, contabilidade, influência em dados, que nada mais é que TI. Tá legal? Não tô falando pra você desprezar as outras matérias, tá? Tô falando no que você deve, né? Dar uma atenção maior, porque geralmente esses assuntos têm um nível de dificuldade alto, né? Elevado, e a galera, né? Se estrepa. Então, nessas matérias que você tem que ser diferente dos outros. Legal? Na minha opinião. Passando aí pra parte de conhecimentos específicos. Essa prova será realizada na parte da tarde. Aí tá aqui, overdose de direito, né? Direito Administrativo, Constitucional, ó, 88, Previdenciário, 10, Tributário, 12, Legislação Tributária, 10, Legislação Aduaneira, 12, né? Total de 60 questões. Mesma coisa, nesse bloco, você tem que acertar aí no mínimo 50%, e não pode zerar nenhuma matéria, tá? No mínimo 50%, e não pode zerar nenhuma matéria. Conselho, dica, dá uma atenção maior nessa parte aqui, ó. Direito Tributário, Legislação Tributária, e Legislação Aduaneira. Legal? Vamos lá, passamos agora para a parte de analista. Analista, vamos lá. Tá aqui, ó, língua portuguesa, 15, língua inglesa, 10, raciocínio lógico, matemático, 10, estatística, 10, administração geral e pública, 10, influência em dados, 15, dando um total de 70. como eu falei, menos matérias, né? E essa prova será realizada na parte da manhã, né? E a mesma coisa que eu falei lá no editor, você tem que acertar 50% nesse bloco e não pode zerar nenhuma matéria. Qual é o bizu aqui, Marcão? Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e estatística, né? E aqui, fluência de dados, né? que é a parte de TI. Legal? E parte de conhecimentos específicos, essa prova será realizada na parte da tarde, né? Direito Constitucional, Administrativo, 14 e 12, Tributário, 16, Legislação, 14, e Legislação Aduaneira, 14, dando um total de 70 questões, né? Focar aqui, ó, que vai ser o diferencial, Direito Tributário, Legislação Tributária e Legislação Aduaneira, né? Cabe ressaltar que nesse bloco, né? Você tem que acertar no mínimo 50% e não pode zerar nenhuma matéria. Então, concurso pesado, né? E tem que ser assim mesmo, né? Um salário bem elevado. Primeira coisa que está aí na sua mente, né? Marcão, como estudar, né? O que eu tenho que fazer para estudar, né? Principalmente, Raciocínio Lógico e Matemática. Então, família, para você detonar, está aqui a solução, ó. É o nosso curso específico, tá? Para a Receita Federal. E esse curso, tá? Ele é completasso. E temos um bônus surpresa que eu vou te mostrar agora dentro desse curso, tá? Que nós criamos especialmente para você, tá? Vou te mostrar esse curso agora por dentro para você ver como o curso vai te levar para um outro nível, né? Organizamos o curso justamente para você arrebentar, ó. Deixa eu entrar aqui no curso para mostrar, né? O curso por dentro para vocês. Deixa eu entrar aqui. Já estou no curso. Vamos lá. Está aqui o curso da Receita Federal que preparamos para você. Tá? Esse curso, né? A novidade dele, o bônus surpresa, está aqui, ó. É o cronograma. Olha que legal. Criamos um cronograma de estudos para você. Está abrindo aqui, ó. E esse cronograma de estudos, a ideia é a seguinte, é você sair do zero ao gabarito em apenas 11 semanas, tá? Olha que legal. Está tudo aqui organizado para você realmente arrebentar, ó. Semana 1. Aí vem direitinho as aulas para você estudar, Dia 1, estruturas lógicas, parte 1, parte 2, blá, blá, blá. Dia 3, definição de proposições. Estão tudo direcionado, semana 2, semana 3, 4, e assim vai, ó. Até as últimas semanas, tá? Aqui a parte de estatística, né? Que é a mais pesada, tem a descritiva, tem a inferencial, a probabilística, tem tudo aqui bonitinho para você não perder nenhum detalhe. Então, esse é o nosso bônus surpresa, né? Mostrando que realmente o nosso curso é diferenciado, tá? Seguindo aqui com a vida. Vamos lá. Tá aí o cronograma, agora marcamos as matérias. Então, já está tudo aqui organizado, ó. Organização é tudo, ó. Né? Começando aqui pelo raciocínio lógico, você vai abrir, né? Como é que você vai assistir às aulas? Muito fácil. Você vai clicar aqui na disciplina, né? Na aula. Vai aparecer o videozinho para você. Abaixo já vem o material. E o mais importante, você não está sozinho. Lá embaixo, temos aqui o suporte tira dúvida. Tá? Toda aula tem esse suporte. Como é que você vai fazer para tirar a sua dúvida? Você vai colocar aqui o assunto, né? Associações lógicas. Vai escrever a sua dúvida. Vai anexar, ó. Tem aqui, ó. Abaixo, ó. Apenas imagem, doc ou pdf. Você vai anexar, se tiver que anexar. e vai enviar. Olha que interessante. E vai aparecer lá a mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. Vai chegar lá a sua dúvida e nós vamos responder com o maior carinho. Tá aqui, ó. Qualquer aula. Vou clicar aqui numa outra aula. Ó, argumentação. Ó, cliquei aqui. A FGV adora esse assunto. Cliquei aqui. Você vai ter a aula, o material e lá no final o suporte tira a dúvida. E isso acontece, tá? E isso vai acontecer com todas as aulas, tá? Pode acreditar. Com todas as aulas nós temos, né, esse suporte para o aluno. Estamos de mãos dadas com você, tá? Tá aqui matemática básica, a estatística. Vamos lá, vamos lá. Ah, Marcão, estatística. Quero ver estatística. Estatística inferencial. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá tudo bonitinho. As aulas já estão gravadas, né? Tudo no azeite aqui para você, ó. Vou clicar aqui numa aula aleatória para você ver, ó. Vai estar aqui a aula, né? Aula variáveis, né? Tá aqui a aulinha. E lá no final tem o suporte tira dúvida. Tá? Tá aqui, ó. Teste de hipótese. Ih, Marcão, teste de hipótese, Caio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitinho a aulinha para você, ó. Tinha o Marcão te dando só o bizu para você gabaritar, ó. Para você ver que está tudo aqui completasso para você arrebentar na prova, tá? Da Receita Federal. Temos cursos de exercícios, né? Da FGV, né? Já tem aqui algumas revisões. Então, o curso está realmente para você detonar. E vamos acrescentar também aqui correção de provas. A gente vai pegar, né, as provas aí da área fiscal e vamos acrescentar aqui nesse curso. Então, o curso realmente foi feito para você arrebentar na prova, né? Acertar 80% ou mais e ficar na frente aí da concorrência. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Vamos lá. Se somarmos, né, tudo o que oferecemos, os bônus, né, tudo o que oferecemos, seu curso dava mais de mil reais. E eu te falo, eu vou te falar a verdade. Valeria mesmo, né? Seria bem pago. Mas, hoje, você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas 12 de 41,06 ou 397 reais à vista. É isso aí, tá? Tá com descontarço o curso. É para você aproveitar, né, porque realmente a matemática, a estatística e o raciocínio lógico vai fazer a diferença nesse concurso. E você sabe que não adianta. Exatas vai estar na parada ainda mais na Receita Federal. Tá legal? Então, tá aí o link do curso. O Júnior tá colocando aí o link para você comprar. Deixamos o link também aqui na descrição. E qualquer dúvida que você tenha, tá aqui o nosso número de contato. 021 9702 99 443. É só você falar com o Júnior que ele vai te dar toda a atenção. E vai acompanhando aí porque agora vai virar uma máxima que a gente vai estar sempre junto fazendo aqui algumas lives para vocês. Vamos falar do conteúdo. Eu não falei hoje do conteúdo porque é ficar um vídeo muito extenso e não é o nosso objetivo. Tá? Hoje foi mais para falar do concurso. Mas, siga-nos, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se você quiser pegar esse material, o Júnior também está botando aí. É só você clicar e baixar o material. Beleza? E é isso aí, família. Vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado de coração por você ter assistido essa estreia. E o recadinho que eu deixo sempre para a galera. Porque é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu? Tamo junto. Um abraço.